Olá, eu sou Flávia Carvalho e nós estamos conversando sobre 10 princípios que regem as nossas ações. Como eu falei no primeiro vídeo, existem princípios universais que estão postos para manter a harmonia do universo. E eu estou usando alguns princípios ligados à plantação, à agricultura, para falar das ações, mas nós podemos usar princípios ligados a outras áreas também, e eu vou utilizar. Mas hoje nós vamos falar de um quinto e de um sexto princípio. Como a gente falou no princípio anterior, cada cultura, cada coisa que você vai fazer, leva um tempo para dar fruto. E você precisa escolher qual é a ação que você vai fazer, que semente você vai plantar, de acordo com a sua estratégia. Porque algumas coisas levam mais tempo para dar frutos e outras menos tempo. Depois que você fez toda essa preparação, escolheu o que você vai plantar, preparou a terra, cuidou e plantou, e agiu. Então você escolheu que a ação que você vai tomar dentro da sua estratégia, em direção ao seu objetivo. Você se preparou, estudou, criou uma estrutura e começou a agir. Você precisa permanecer na ação. E esse é o quinto princípio. Não adianta só plantar e ir para a rede e esperar o fruto. É preciso fazer a manutenção, cuidar, até que venha o dia da colheita. E isso gera trabalho, assim como a preparação da terra gera trabalho. E é interessante, porque normalmente essas atividades, elas são as atividades que nos cansam mais e que a gente rejeita. Mas é preciso cuidar, é preciso ter paciência, saber que o fruto não é imediato. Nada que você faz é tão imediato assim. É preciso ter constância na ação. Você precisa manter o cuidado. Regar, adubar quando necessário, limpar, cuidar da sua plantação. Então você planta e aí você cuida. Porque existem outros fatores que não estão no seu controle. Por isso eu venho dizendo que se der fruto ou não. Mas o cuidado do que você plantou é da sua responsabilidade. Você precisa fazer essa manutenção. Você precisa cuidar. E isso tem a ver com o sexto princípio, que a gente vai conversar hoje também. Que é a questão da erva daninha. Porque existe uma coisa que nasce sem você plantar. Erva daninha. Erva daninha é uma tuneca que nasce e que pode matar o que você plantou. Ou pode prejudicar o fruto que você vai colher. E a erva daninha, ela vem de várias formas. Ela vem no momento da preparação, se você colocou uma terra contaminada. Ela vem no vento, a semente vem no vento. Ela vem porque um bichinho trouxe. E ela nasce. E você não plantou. Mas você precisa estar cuidando, que tem a ver com o quinto princípio, para retirar, para arrancar a erva daninha. Mas Flávia, como isso se aplica em outra coisa que não plantação? Bom, imagina o seguinte. Você está querendo cultivar melhores pensamentos, pensamentos positivos. Você está querendo manter a calma, o equilíbrio, a tranquilidade. E aí você começa a cultivar esse tipo de pensamento. Você começa a cultivar esse tipo de visão do mundo. Mas as ervas daninhas sempre vão vir. E você precisa fazer isso com manutenção. Não adianta você hoje pensar assim, não, vou ser positivo, vou estar legal, vou estar bacana. E aí amanhã você não cuida daquilo. Você abandona. O que vai acontecer é que ervas daninhas vão aparecer. E vão aparecer de várias formas. Uma delas é que você pode ouvir alguém falando isso para você. Você pode ouvir uma palavra contrária para você e isso te abater, isso te enfraquecer. Você pode ver uma notícia, você pode ver a situação que a gente está vivendo. Nossa, como é fácil ser contaminado por isso. E se contaminar. E se você não estiver atento, como algumas pessoas falam, blindado contra isso, perceber isso, combater isso de forma constante, você vai se contaminar. Mas a forma mais fácil da gente se contaminar é com a gente mesmo. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre isso, sobre hábitos. E a gente tem uma má notícia em relação aos hábitos. Os hábitos, depois que eles se estabelecem, eles não somem mais da sua cabeça. Você não consegue eliminar um hábito. Isso é uma má notícia. Um hábito estabelecido, um mau hábito estabelecido, ele sempre vai estar aí com você. E isso é como se fosse um programa que você instala no seu celular ou no seu computador. Mas um programa daqueles que você não consegue mais eliminar. Você não consegue mais chegar. E os hábitos são assim. Alguns estudiosos do comportamento humano perceberam que existem duas maneiras para você lidar com o mau hábito. Uma é você modificar ele. É como se você fosse naquele programa que eu falei e você alterasse a configuração dele. Para ele funcionar de uma outra maneira. E isso é muito difícil de fazer em relação aos hábitos. A outra forma que você tem é criar um outro hábito. Um bom hábito. Que vai substituir esse. E esse aqui vai ficar dormindo. Ele vai ficar desabilitado na sua máquina. Ou no seu celular. Então você tem um hábito no seu cérebro. Um mau hábito. E aí você instala um hábito bom. Um bom hábito. E aquele mau hábito fica dormindo. Ele fica desabilitado. Mas ele vai sempre estar lá. Se você não cuidar. Se você não vigiar. Se você não estiver atento constantemente a ele. Ao que você está fazendo. Ele pode em algum momento ser ativado. E voltar. Por isso a importância desse quinto. Que eu estou chamando de quinto e sexto princípio. Um. É você cuidar constantemente. E com paciência. Esperar a hora. Não adianta você querer a coisa muito rápido. As coisas não acontecem assim. A gente precisa plantar. Agir. Mas ter a constância. Cuidar da nossa plantação. E a segunda coisa. Que eu estou chamando de sexto princípio. É que você precisa cuidar das coisas que vêm atrapalhar a sua plantação. Que estão ao seu alcance cuidar. E nesse caso são as ervas daninhas. São as coisas que podem contaminar o fruto que você vai ter. Mais à frente que você vai colher. E isso se aplica a qualquer ação. E a qualquer coisa que você está fazendo. No próximo vídeo. Nós vamos falar de mais dois princípios. E aí nós vamos começar a falar. Sobre quando o fruto é ruim. E quando não dá fruto. O que a gente pode fazer. E por que isso acontece. Obrigada por você ter assistido. Um grande abraço. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL